Ela sorrisou E ele foi atrás Ela despediu E ela o satisfaz Passa a noite Passa o tempo devagar Já é dia Já é hora de voltar Aqui ao luar Ao pé de ti Ao pé do mar Só o sonho fica Só eu pode ficar Aqui ao luar Ao pé de ti Ao pé do mar Só o sonho fica Só eu pode ficar E aí Ela sorrisou E ele foi atrás Ela despediu E ela o satisfaz Passa a noite Passa o tempo devagar Já é dia Já é hora de voltar Aqui ao luar Ao pé de ti Ao pé do mar Só o sonho fica Só eu pode ficar Aqui ao luar Ao pé de ti Ao pé do mar Só o sonho fica Só eu pode ficar Aqui ao luar Aqui ao luar Ao pé de ti Ao pé do mar Só o sonho fica Só eu pode ficar Aqui ao luar Ao pé de ti Ao pé do mar Só o sonho fica Só eu pode ficar Só o sonho fica Só eu pode ficar Só o sonho fica Só eu pode ficar Só o sonho fica Só eu pode ficar